Oi! Hoje eu vou ensinar as cores para vocês. Cores, o sinal é esse aqui. Cores. Cores diversas. Amarelo. Azul. Ou azul. Beige. Bronze. Branco. Cinza. Laranja. Lilás. Marrom. Ocre. Ouro. Ouro. Preto. Esse preto aqui, ele é para a pessoa. A pessoa preta. O objeto preto é assim, preto. Prata. Salmão. Rosa. Ou rosa. Um R. Rosa. Roxo. Violeta. Vinho. Vinho. O vinho, tanto pode ser o vinho cor, uma blusa, cor, ou o vinho bebida. Vinho. Verde. Vermelho. É isso aí. Espero que tenham gostado das dicas. Se inscreva no meu canal. Dê um likezinho. Indica seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer. Conto com vocês. Beijo. Beijo.